Carnaval de Belém 2023, na última sexta-feira, o desfile oficial na Aldeia Cabana foi aberto com as escolas do Grupo 2. E quem acompanhou tudo e mostra pra gente agora é a minha querida amiga Ana Paula, que maratonou esse final de semana, por isso que está curtindo a sua folga merecida no dia de hoje e traz pra gente todos os detalhes. Vamos ver. A oração é um momento solitário no meio da multidão. Uma maneira de pedir a bênção para entrar no solo sagrado do samba. Aliás, eu tinha que ter explicação pra expressar a emoção, a felicidade, a grandeza que é esse nome Carnaval. Nós tivemos três dias aqui na aldeia de ensaio técnico e nós já tivemos uma prévia daquilo que vai ser apresentado na avenida. Vem coisa muito boa. A rainha de bateria estreante não escondeu o nervosismo. O processo começa desde cedo. Cedo fui me maquiar pra gente ter, descansar um pouquinho pra gente poder se concentrar. Oito escolas passaram pela passarela do samba aqui na Aldeia Cabana nesse primeiro dia de desfile. Todas elas quiseram encantar a plateia, mas principalmente também os jurados pra quem sabe ocupar um lugar entre as melhores escolas de samba de Belém. A Mocidade Unida do Bengui tá confiante com o enredo falando de Alenquer. Esse enredo caiu realmente de bandeja, como se diz. E é um artigo meu que fala da cidade de Alenquer, terra chimanga, cidade dos deuses, que hoje esses deuses, com mais um deus maior, vai fazer o Bengui subir onde ele merece estar. A chuvinha afastou o público. Na arquibancada a galera era pouca, mas animada. Eu acho que a gente tem que prestigiar o povo, né? Principalmente a gente, por tudo que a gente passou, dois anos de pandemia que a gente não podia brincar. E o que falar do bloco do trabalho que também entrou na avenida, inclusive com as nossas equipes de reportagem. A galera que cuida da limpeza da avenida do samba também fez bonito. É um trabalho que também dá pra juntar com alegria, pra se divertir um pouquinho. Sim, com certeza. A gente tentou fazer o máximo pra deixar a avenida limpa, com alegria. E a noite de estreia das escolas de samba de Belém foi assim, cheia de brilho e muita alegria. A gente tentou fazer o máximo pra deixar a avenida limpa.